A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer está em Farroupilha desde 2006. Atualmente, 73 pessoas fazem parte do cadastro e 48 estão em atendimento. O novo Centro de Convivência está localizado no centro da cidade. Estamos mudando agora de local até para poder proporcionar às pessoas que têm câncer e seus familiares o melhor atendimento. Como se dá esse atendimento? As pessoas ligam para cá ou fazem um contato com a APCAM dizendo que tem alguém na família, alguém conhecido que tem câncer. Então, a partir disso, o assistente social, no caso eu, aqui em Farroupilha, Regina, vou até a casa, faço a visita domiciliar e vendo a situação na família, a gente começa a auxiliar. Os auxílios são com medicamentos gratuitos, até porque esses medicamentos para pessoas com câncer são caríssimos. Algumas famílias que precisam de cestas básicas, caixas de leite, suplemento alimentar, porque tem pessoas que se alimentam por sonda. Enfim, a gente dá todo o apoio financeiro e apoio psicológico também. Proporcionar uma melhor qualidade de vida a esses pacientes, que essa nova sede da APCAM é um verdadeiro centro de convivência, onde as pessoas encontram aqui toda a oportunidade de esquecerem aí as suas dores, esquecerem aí os seus problemas, através das terapias, oficinas de artesanato, enfim, o grupo com o psicólogo. É um trabalho muito importante, completo que a APCAM oferece a esses pacientes e familiares, né? Daí a busca desse espaço maior, em comemoração aos três anos da APCAM, oferecendo a esses pacientes dignidade e qualidade de vida, para que consigam continuar os seus tratamentos. E como o próprio slogan da APCAM diz, nós acreditamos na vida, realmente acreditamos. Daí o porquê da busca desse espaço mais amplo, oferecendo esses pacientes, esse centro de convivência, onde eles encontram aqui a oportunidade de descontrair, além de estar aprendendo também, né? Alguma atividade, possa gerar renda, alguma coisa, e as terapias com o grupo, através do nosso psicólogo.